Pondé, quais as principais características das pessoas que se sentem mais jovens do que realmente são? Olha, primeiro eu acho que essa sensação de ser jovem tem algumas variáveis, né? Avanço na medicina, vacinas, melhor condição de esgoto na cidade, melhor organização, saneamento básico. Agora, com relação à pessoa, a sensação de que ela ainda tem um razoável poder de decisão na vida dela, fruto do trabalho que ela construiu, que ela continua ativa, ela mantém relações produtivas em vários níveis, né? Ela se sente relevante na teia de relações que ela constrói. Isso, de fato, vai fazer com que ela se sinta mais jovem. Porque mesmo que ela tome 10 remédios por dia, que muitas vezes acontece isso, quando ela toma esses 10 remédios por dia, ela mantém uma saúde mais longa, isso faz com que ela se envolva com trabalho, com projetos. Então, ela fala, não, porque ano que vem eu vou para X. Ela está com 60 anos, mas hoje ela consegue fazer um projeto como esse. Então, eu acho que essa pesquisa, ela captura uma experiência concreta que as pessoas têm mesmo. E que tem muito a ver com avanço médico, avanço de condição urbana de vida e inserção no trabalho, continuando a produzir, a realizar coisas. E quanto à idade psicológica, né? É claro que a idade psicológica faz parte do processo. Você pode estar com 60, sei lá como ele disse, eu tive a impressão, não sei, e se sentir mais jovem. Agora, existe uma outra coisa, que é o outro fenômeno muito interessante, que é um alargamento da infância e da adolescência. Você pode encontrar pessoas hoje com 40 anos que têm cabeça de 17. Não há sob irresponsabilidade nenhuma, é cheio de dúvidas, certo? O que, inclusive, os caras chamam de slow life strategies. Estratégias lentas de vida. Então, toma decisões lentas, não sai de casa, não assuma uma carreira de trabalho, não quer diminuir a condição de vida material, portanto, vive na casa dos pais. Eu acho que dá os dois níveis de situação. Mas não há dúvida que eu acho que a pesquisa pega, a gente se sente mais jovem mesmo. E o nível cultural e o bom humor também, pelo que eu vi na pesquisa, interferem nessa sensação de sermos mais jovens também, né, Ju? Assim, as pessoas passam a ter acesso a outras informações, né? Elas passam a ter acesso, inclusive, a mundos que antes elas não tinham. Então, elas aumentam o seu repertório. E não tem nada melhor para fazer projetos novos na vida do que você ter novas fronteiras a desbravar. Então, isso é muito bom. Tem que dar risada no trabalho. Sim, isso a gente dá. Tem que ser um ambiente onde você dá risada. Aqui a risada é garantida nos bastidores e na bancada também. É isso aí.